Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski e o presidente da Suprema Corte Popular da China assinaram na manhã desta segunda-feira um memorando de entendimento para a cooperação entre as duas Cortes Supremas. O objetivo é a troca de experiências que auxiliem na modernização do sistema judicial dos dois países e o fortalecimento da cooperação entre as duas Supremas Cortes. Durante a solenidade, o ministro Lewandowski destacou a importância do Fórum dos Poderes Judiciários dos BRICS bloco de países composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e afirmou estar convencido de que em um mundo globalizado as parcerias entre países amigos são essenciais para a conquista de objetivos comuns.